Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O que é o seguinte? E o bom, galera? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop The Nation, ou somente Minecraft, como vocês preferirem. E dessa vez eu trago aqui uma nova característica que finalmente inventaram para o MCP, onde podemos estar colocando as nossas comidas nos pratos. Sim, galera, agora temos prato aqui do MCP e também conseguimos estar colocando comida, ok? Só que antes de mostrar para vocês como que funciona essa característica, eu queria muito pedir o apoio de vocês, mano, porque eu quero voltar com o MCP aqui no canal, então é muito importante que se você gosta do MCP, deixe o like para eu saber que você gosta, para estar trazendo mais conteúdo e também já comenta aí o update aquático. Mas por que o update aquático, galera? Porque eu tenho uma novidade muito, mas muito fera para vocês. Está aí mais do que confirmado que basicamente 100% a nossa primeira beta com característica do update aquático vai sair ainda essa semana. E estamos na quinta-feira, né, galera? Então pode estar saindo hoje ou amanhã. Por que eu estou falando isso para vocês, galera? Porque a desenvolvedora, né, que faz parte da equipe da criação do MCP, ela falou bem assim em seu Twitter, a Aubrey. Segredo! O nosso próximo Minecraft beta terá algumas características aquáticas. Nem todas, vamos adicionando aos poucos. Mas certifique-se que você está inscrito no beta para estar recebendo a próxima atualização. Eu estou agora terminando de editar a changelog. Assim que terminar, nós estamos lançando mais de perto. Ou seja, galera, basicamente o que ela informou para nós é que ela está editando a changelog. Está terminando já, tá? Então assim que tiver 100% a changelog, eles vão estar liberando para a gente a primeira beta. Então quer dizer que ela já está pronta. Só está esperando aí a Aubrey estar liberando a changelog para eles estarem lançando a primeira beta com características aquáticas. Então fiquem ligados no canal porque assim que sair essa primeira beta, eu vou trazer para vocês aqui tudo. Vou falar tudo que foi adicionado, tudo que for sendo aí, né, modificado para a gente aqui no Minecraft. E que em poucos meses, talvez poucas semanas, vamos ter aí, né, a versão finalizada com todas as características adicionadas, ok? Mas enfim, dei para vocês essa notícia super mega importante. Estou na beta aqui, a última que lançou, que é a 1.2.3.6. Eu não tinha nem aberto ela ainda, galera, porque não tinha característica aquática, então eu não tinha dado muita atenção para ela. Mas eu abri agora e vi que algumas coisas mudaram aqui. Por exemplo, como se é a animação aí do jogo, tá? Olha só, quando eu venho aqui para o menu, vocês observam que a minha skin, tipo, ela sobe de baixo para cima. E também aqui dentro do jogo, tá? Bem diferente as opções, ó. Quando eu entro, parece que puxa a opção de um lado para o outro, bem animadinha mesmo, tá? Então, isso daqui pode estar dando algum pouquinho de lag no meu dispositivo. E é isso que está travando aqui um pouquinho, como vocês viram aí, alguns segundos atrás. Mas enfim, galera, falei para vocês aqui algumas novidades. Agora, vou mostrar para vocês a característica do prato, que eu curti bastante, é o Adam. O link para o download vai estar aqui na descrição. Caso você não saiba como instalar, ao final do vídeo, eu vou estar te ensinando direitinho. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a simulação de uma mesa, né? Porque para a gente colocar aqui a comida no prato, a gente tem que ter uma mesa para estar apoiando esse prato, beleza? Então, deixa eu colocar aqui o banquinho da minha mesa. Ficou um pouquinho afastado, mas tudo bem. É só para simbolizar aqui, né, galera? Bom, vamos lá. Do outro lado aqui também, beleza. Terminou de fazer sua mesa, você vai pegar o prato, que é o shulker modificado. E vai estar colocando aí nos locais da mesa, tá? Olha só que da hora isso, mano. Muito, muito legal mesmo. Mas a parte mais da hora que eu achei aqui nessa modificação é a comida. Pressionando aqui o botão, você consegue estar colocando a comida no prato. Então, basicamente, você vai colocar o dedinho em cima do prato e vai estar segurando até a comida aparecer ali no prato. E não é só essa comida, tá, galera? Vamos pegar mais comidas aqui. Eu quero testar o bolão, a torta, o biscoito e a batata. Vamos ver se tem como colocar. Vamos lá, ó. Bolão. Nossa, olha só que maneiro que fica o bolo, galera. Mano, muito legal. Imagina eu fazer um aniversário aqui no Minecraft. Fica bem da hora mesmo. Aqui a torta. Olha a torta! Caraca, fica muito maneiro, galera. Olha isso. Muito, muito legal mesmo. Agora vamos colocar aqui a batata. Beleza. E também vamos colocar aqui o biscoito. Olha, galera, o biscoito também fica como se fosse formato de bolo, velho. Que da hora! Muito, muito legal mesmo. Bom, deixa eu pegar aqui mais um pouquinho, ó. Vamos pegar aqui o peixe, a carne. Vou testar todas as comidas. Vamos pegar aqui também o pão. Beleza? Será que a sopa fica, galera? Se a sopa ficar, vai ser da hora, viu? Vamos colocar aqui. Beleza. E olha só. Vamos testar a sopa. Nossa, mano. Caraca, muito fera, velho. Olha só isso, galera. O item da 3D. Muito, muito legal mesmo. Ó, ensopado de coelho também. E o legal é que a textura muda, não fica a textura repetida, ó. O ensopado de coelho é desse jeito aqui. E o ensopado normal é esse outro jeito bem aqui. Muito, muito legal mesmo. Esse prato também a gente consegue colocar no chão, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos colocar aqui, ó, no chão. Beleza? Fazer um piquenique? Chama os amigos pra fazer um piquenique no Minecraft. Já é, né, galera? Ó, vamos colocar aqui o peixe. Opa, o peixe não deu. Deixa eu ver. Ih, galera. Acho que o peixe não dá. Será que essa carne aqui dá? Ó, a carne dá. Ahn... O bife de porco também dá. De porco não. De vaca, né? O pão. Deixa eu ver. Ui, ó, o pãozão. Nossa, daí sim, hein, galera? Olha o pão que da hora que fica. Mas o peixe não dá, mano. Que triste. Ó, deixa eu pegar aqui outro peixe. Vamos testar o outro. O outro é esse daqui, ó. Salmão cozido. Vamos ver se esse salmão cozido vai dar. Uia, mano. Não dá o peixe. Tá, mas as outras coisas dá pra colocar, galera. Então, mano, é só o peixe que não dá. As outras coisinhas dá pra colocar aí pra estar simulando um piquenique. Muito, muito legal mesmo. E também até pra estar enfeitando a sua casa, né, mano? Muito da hora. Imagina, você fazer uma cozinha, combina aí com o addon de imóveis. Já tem addon de imóveis aí para o MCP. Então, você combina com o addon de imóveis e coloca os pratos na cozinha. Vai ficar muito fera a sua decoração, beleza? Mas, enfim, basicamente são essas notícias. Também vou seguir pra vocês a nova característica com prato aqui no MCP. E agora eu vou estar mostrando pra vocês como eu vou estar instalando tudo. E pra esse lado é super fácil. A primeira coisa que você vai precisar é de um gerenciador de arquivos. E caso você não tenha, vou indicar o que eu uso, que é o S-File Explorer. Link para download vai estar aqui na descrição. Então, assim que você abrir o seu gerenciador, você vai procurar o arquivo que você baixou. Que é o Placeable Food. Você vai clicar nele, vai escolher o Minecraft, vai aparecer uma telinha preta. Logo depois disso, vai aparecer aí o logo do Minecraft. E então, depois, lá em cima, vai dizer aí que a importação começou. Logo em seguida, vai aparecer outra mensagem dizendo que a importação foi bem sucedida. Essa mensagem vai aparecer duas vezes, ok, galera? Porque vai fazer a instalação da textura e também a instalação do addon. Então, a última mensagem sumindo, você já pode estar testando aí a característica com o prato. Você vai clicar em jogar. No caso, vou criar aqui um novo mundo. Vou deixar aqui no modo criativo, beleza? E aqui do lado esquerdo, em addons, vamos ativar o pacote de comportamento. Placeable Food. Vamos clicar no mais. Ok, apareceu na parte superior. Já quer dizer que está funcionando. E também, o pacote de comportamento, a gente vai fazer a mesma coisa. Galera, selecionar o Place Food. E vamos esperar aí, tá aparecendo na parte superior. Ok. Depois disso, você pode estar clicando em criar. E é só esperar construir terreno. E você já vai ter aí, né, a possibilidade de estar colocando a sua comida em um prato no Minecraft. Você também pode estar fazendo isso em um mundo já criado, tá? É só você estar ativando o addon e a textura à parte no seu mundo em configurações. E olha só, galera. Terminou aqui de renderizar. Agora, vamos testar. Tá dando umas travadinhas? Eu acredito que é por conta dessa nova função aqui do Minecraft. Tipo, animação no menu. Não sei. O meu Minecraft não travava desse jeito antes, galera. Pode ser algum defeito aqui do beta, né? Porque nós estamos no beta. Então, não dá aí pra ter uma certeza definitivamente. Mas, enfim. Vamos aqui testar. Pegar o prato. O prato, no caso, é o shulker modificado. Então, deixa eu pegar aqui. Beleza. E pegar umas comidinhas. Deixa eu pegar. Olha, eu gostei do biscoito. Eu gostei da torre de abóbora e do bolo, galera. Ah, e vamos ver a beterraba como é que fica? Ó, vamos colocar aqui. Beleza. Clicou. Já era. Boa. Agora, olha só. Pressiona. Pressiona de novo. Vamos ver aqui a sopa de beterraba. Caraca, ela não fica vermelhona. Meu Deus. E aí, galera. Uma coisa que eu não mostrei pra vocês é que com a esponja você consegue estar limpando o prato. Deixa eu só pegar aqui a esponja. Eu só não sei se é a esponja normal ou a esponja molhada. Vamos testar. Aqui, não. Ah, tá. Esponja molhada você pressiona, ó. E retira tudo do prato, tá? Ó, vamos testar aqui com a esponja normal também pra ver. Não, é esponja molhada, galera. Com a esponja molhada você consegue estar limpando o prato igual no mundo real. Muito bacana essa funcionalidade aí. Mas, enfim, galera. Basicamente é essa daqui a característica. As novidades. Fiquem atentos que essa semana vai estar saindo a primeira beta do Pidete Aquático. Assim que sair, vou trazer aqui pra vocês no canal, beleza? Então, se inscreva aí se você ainda não é inscrito. E marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Fui! E aí